Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre novos casais e adaptação. Eu recentemente fiz um vídeo aí do criador, na atualização das aves, e acabou que adquirimos mais dois casais que eu coloquei nessa gaiola aqui. Que é a gaiola que eu falei que eu deixaria os filhotes para poder substituir o casal dali. Então, vamos pelo princípio, né? Quando a gente adquire novos casais, ele tem toda uma adaptação no novo local que ele vai ficar. Aqui, no caso, eu adquiri esse casal Arlequim Canela, cara branca, essa aqui é a fêmea, e esse aqui é o macho. O macho é portador de albino, e nós também adquirimos esse casal Reverso aqui, ó. Ele é um reverso cinza, portador de canela, e ela é a fêmea, é uma reversa canela. Como eu adquiri as aves de um criador conhecido, criador amigo meu, eu sei o trato deles lá, eu sei que as aves dele não tem doença, eu sei todo o histórico da ave. Então, eu não deixei o casal em quarentena. Se você for comprar aves de desconhecidos, o certo mesmo é colocar em quarentena. Mas como eu conheço o criador, eu estou sempre lá, já faz muito e muito tempo, eu já peguei o casal e coloquei aqui no criador. Mas se você não conhece, você põe na quarentena. O próximo passo é observar o casal. Coloquei eles nessa gaiola, eu vou observar se esse casal está namorando o casal do lado, ou se esse casal está namorando o casal do lado. Se eles, como é que eu posso explicar? Pelo comportamento deles, a gente já vai saber se ele se deu bem nessa gaiola ou não. Depois disso, eu vou observar se ele entra em muda de pena, certo? Porque muitos casais, quando mudam o ambiente, ou muda até mesmo a alimentação, eles entram na troca das penas. E isso é uma coisa, gente, questão de uma semana. Se em uma semana eu ver que esse casal aqui não entrou em muda de pena, e esse casal aqui não entrou em muda de pena, um estiver fazendo carinho no outro e etc., significa que eles se deram bem no local novo, não paquerou o vizinho, e aí eles estão prontos para colocar o ninho, certo? Tem muitos casais também que param de comer. Então, a gente já observa aqui, ó, o casal chegou ontem à noite, agora que já está no outro dia. Eu já observei ali que eles pegaram semente, está mexidinho, e aqui eles também pegaram semente, está mexidinho. Então, quanto a isso, questão de comida já está tudo certo. Eu só vou observar agora se eles entram na muda de pena e se eles se deram bem com os novos vizinhos. Após isso, você já pode colocar o ninho para poder tirar o filhote, certo? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! E aí 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 Se inscreva no canal.